Gente, a gente chega com essa informação, como o André falou, aconteceu aqui em Casa Amarela, Paiacan, nosso engenheiro de áudio, a música. O rapaz parece que tá num filme de ação, sabe? Tipo Missão Impossível. Ele chega, entra no estabelecimento e vai se arrastando pelo chão. Até parece que ele não está sendo filmado. Ei, filhão, sorria, você está na Record, viu? Está sendo filmado sim, o seu rostinho tá aqui, no Cidade Alerta. De acordo com o proprietário aqui do estabelecimento, ele conseguiu quebrar a gaveta eletrônica, digamos assim, do caixa e conseguiu levar uma certa corretinha de dinheiro. Eu vou conversar então aqui com um rapaz que não quer se identificar, pra gente entender melhor essa história. Agora, André, a gente tá falando ao vivo aqui de um espaço que ele é reservado. É uma loja justamente de artigos para festas. E aí eu pergunto a você, será que o ladrão Larga Ticha, ele vai dar uma festa esse final de ano, hein, André Bolinha? Tá completando o ano, será? Tá dentro de dezembro, dezembro tá aí, meu amigo. Dezembro tá aí, né? Mas vamos então conversar com a vítima aqui, porque a gente brinca, mas a vítima não tá achando muita graça dessa situação não, viu? Olha só, na tela do Cidade, o momento que o rapaz entra então aqui no estabelecimento. E aí é como a gente tava falando, vocês trabalham de uma forma direta ou indireta ali com festa, mas o motivo não é pra muita alegria não. Não, não, com certeza não, não é brincadeira não. Então chegando o final de ano aí, esses bandidos aí tá na ativa, né? Então, por volta das meia-noite e cinquenta, ele invadiu aqui a minha loja e conseguiu arrombar aqui os meus caixas, levar alguns pertentes, levou também dinheiro que tava no caixa e fez uma bagunça aqui, revirou tudo, estragou algumas mercadorias da gente. Então, infelizmente, fica esse prejuízo aí, né? Aqui e na localidade também, conversando com parceiros, com os amigos comerciantes, relataram também que semana retrasada houve também arrombamento, que certamente foi pela mesma pessoa, né? Então, a gente tá procurando aí divulgar as imagens dele aí, quem puder compartilhar, pra gente poder pegar o mais rápido possível. Você chegou num ponto que eu sempre falo, se você, sempre falo, se você tem informações, então, sobre esse rapaz que está na tela do Cidade agora, diz que em 190 a sua identidade vai ser preservada. Ele entra, gente, pelo telhado. O telhado aqui do estabelecimento precisou ser reforçado. Inclusive, assim quando a gente chegou, tinha uma equipe de técnicos aqui, dando ainda mais, instalando ainda mais alarmes, câmeras de segurança, na tentativa de evitar danos como esse. Andação Bolinha, vamos mostrar. Esse teria sido o caixa que foi danificado. Ele aparece, então, nas imagens danificando esse equipamento. Ele chega a levar alguma quantia aqui desse caixa? Leva sim. Tinha uma quantia de dinheiro aí nesse caixa que ele levou. Tanto desse como os dois da frente também. Nos três caixas ele levou uma quantia de dinheiro. Tinha alguns aparelhos aqui também que ele chegou a danificar. E por onde ele entrou também, ele fez uma bagunça, destruiu alguma porta, telhado. Então, a gente teve que ir atrás de prestadores de serviço para poder reparar esse dano aí. Quanto tempo, mais ou menos, ele permaneceu aqui dentro da loja? Rapaz, acredito eu que ele passou aqui uns 30 minutos, 40 minutos no máximo aqui dentro da loja. Ou seja, 30 minutos, meia hora dessa bolinha foi o suficiente para ele fazer esse escarcel, verdadeiro escarcel. Olha a força que ele usa aí para quebrar a máquina registradora, ou melhor, o caixa. É muita força, gente. Se tem um funcionário aqui dentro na hora, será que ele ia empregar essa força toda contra o funcionário? Vê o medo que faz. E aí, quem é empreendedor, quem tem um trabalho como esse aqui, um empreendimento como esse, fica à mercê da criminalidade, né? Como é que está o policiamento aqui na região? Com certeza. Rapaz, o policiamento aqui na região, eu acho que o que a gente vê por aí, né, o pessoal falando, não está essas coisas todas aqui. Eu vejo de vez em quando passando viatura, só que à noite, né, fica desacobertado, né? Tanto é que quando a gente ligou para a ocorrência, demoraram uns 40 minutos para vir aqui à loja. Então, se o ladrão estivesse dentro da loja ainda, os funcionários que chegaram aqui, que perceberam o arrombamento, né, e se der parar com ele. Ele entrou pela parte de trás. A gente não vai mostrar porque a gente literalmente não vai dar ouro ao bandido, mas aí para o pessoal de casa entender. Eu estou num corredor aqui muito extenso, muito longo, gente, e aí a gente consegue ver Max Lapa, nosso diretor de corte, colocando na tela agora para você entender. O bandido, quando ele entra pelo telhado, telhado inclusive precisou ser reparado, ele vai aqui, ó, anda-se um bolinha, se rastejando, literalmente no chão. O rapaz vai pelo chão, como se não tivesse câmera de segurança aqui no estabelecimento. Ele chega, inclusive, num certo ponto, atrás do balcão do caixa, e aí ele dá uma olhadinha assim, ó, como se não tivesse, de fato, sendo filmado. Mas a pergunta é, será que ele estava preocupado com as imagens? Será que ele estava preocupado com as câmeras de segurança? Porque hoje em dia existem câmeras em tudo que é canto. E num estabelecimento bonito, como esse daqui, certamente, quando você chega, certamente você vai ver que tem câmera de segurança. E aí a gente percebe que tem bem uma aqui em cima, que foi a que registrou essas imagens exclusivas que a gente está trazendo no Cidade Alerta de hoje. Atenção você de Casa Amarela! Atenção, se você reconhece esse rapaz, já foi vítima dele, prestação de serviço agora no Cidade Alerta Pernambuco. O que você vai fazer? Alex, como é que eu devo proceder? Você vai pegar o seu celular, vai discar 190 e aí você vai conseguir falar com a polícia militar aqui do estado de Pernambuco. Alex, mas eu não quero me identificar. Não precisa. Apenas passa as informações concretas, corretas, porque aí se você passar informações falsas para a polícia, você vai estar cometendo o crime. E você vai ajudar, então, o proprietário desse estabelecimento de outras vítimas a colocar esse rapaz atrás das grades. Olha a ação dele. Eu vou voltar a falar aqui com o rapaz para a gente entender. Dois anos de funcionamento. E o funcionamento, você imaginou que durante esse tempo você iria passar por uma situação como essa? Não, imaginei não. Por causa que estou aqui há dois anos, nunca tinha acontecido nada do tipo, né? Mas a gente sabe que pode vir a acontecer, que para ladrão não tem dificuldade, né? Não tem dificuldade e onde ele vê uma brecha, ele vai tentar ali de toda forma. Então, o que a gente comece antes, empresário, o que a gente puder fazer para dificultar, a gente vai fazer. Mas fica a mercê disso aí, né? O policiamento na rua precisa se melhorar, sim, com certeza. Olha só, o pessoal está chegando agora no Cidade Alerta, agora há 6 horas e 13 minutos a gente está ao vivo. Para o pessoal que está chegando agora, estamos mostrando aqui o ladrão Lagatixa. E aí o que acontece? Ele entra pelo telhado dessa loja aqui de artigos para festa, que a gente está mostrando em Casa Amarela. E ele chega até o caixa. As imagens são nítidas. A gente consegue ver. E aí o pessoal que está chegando agora entender, amigo, o que é que ele conseguiu levar especificamente aqui do estabelecimento de vocês? Ele conseguiu arrombar as gavetas de dinheiro dos caixas, né? E danificou certamente as gavetas automáticas, levou o dinheiro que estava no caixa, conseguiu levar alguns pertantes da gente de escritório. Então, fez uma bagunça, danos com a porta, danos com o telhado e estava tudo revirado aqui. Então, a gente ainda está realmente vendo até o que foi levado, né? Ou seja, não dá para calcular o prejuízo. É, agora exatamente não, mas o prejuízo teve prejuízo sim. Então, a gente vai procurar reforçar aí a segurança. Inclusive, eu vi que tinha uma equipe mais cedo aqui, né? Ou seja, isso já é um desdobramento, porque já vai gasto, já vai ter que comprar novos equipamentos, né? Quais as medidas vocês adotaram? Procuraram a polícia? Não, a gente procurou a polícia assim que... De manhã, assim que a gente percebeu o fato, a gente procurou a polícia. Eles vieram aqui, prestaram apoio a gente. A gente fez o bilhete de ocorrência. E a gente está em comunicação com eles. Já tem pistas aí que a gente não pode revelar, mas eles já estão atrás para tentar o mais rápido possível prender esse bandido. E falando como é assim antes, aqui próximo da área também, que semana passada também houve arrombamento, para ver se batem as características deles e a gente conseguir localizar ele. Agora, eu queria que você falasse para a gente o seguinte. Como é que vocês perceberam que algo estava errado? Foi o primeiro funcionário que chegou aqui? Foi. Eu tenho dois funcionários. Assim que ela abriu a loja, ela percebeu o telhado quebrado, né? E alguma porta arrombada. E aí, imediatamente, ela ligou para mim. Foi quando eu acionei o 190 e vim para a loja. E a gente puxou nas câmeras e viu realmente que ele tinha, na madrugada, ele tinha entrado. E, infelizmente, nesse mesmo dia, o nosso alarme deu um problema daqui. Foi quando eu chamei hoje à tarde o rapaz para vir ajeitar. E aí, já está tudo ok. Ele conseguiu colocar para funcionar. Então, o que a gente puder fazer para dificultar, a gente vai fazer agora. Agora, a gente recebeu a informação, estava conversando com o pessoal aqui da região, que um estabelecimento aqui perto, né? Ele também foi alvo de criminosos. E aí, você presta atenção. O estabelecimento, ele precisou mudar, gente, de região. Fechou as portas, abriu em um outro espaço. É assim? Foi assim que ocorreu? Isso. Tem uma loja aqui perto que sofreu, acho que uns dois arrombamentos já. E teve um prejuízo, inclusive, maior que o meu. E ele precisou mudar de endereço por conta da criminalidade aqui na região, que é muita. Justamente agora, nesse final de ano, está demais. Por exemplo, final de ano agora que você falou, vocês investiram, obviamente, reforçou ainda mais o estoque, porque todo mundo está procurando balão para a Copa, para o Natal. A gente já vê que tem bastante artigo aqui natalino. E aí, vocês se deparam, então, com um prejuízo como esse. Difícil, né? Difícil. Final de ano aí, né? Então, para o comerciante, para o empresário, né? Tem gasto dobrado, décimo terceiro, investimento em divulgação, enfim. Então, com esse prejuízo aí, já fica um pouco mais complicado, né? A situação da gente, do comércio, essas coisas todas. Mas a gente vai procurar reforçar, melhorar para evitar esse tipo de coisa. E pedir aí aos governantes que melhorem esse policiamento, ronda. Principalmente à noite, né? Que é a noite que fica mais fácil, né? Para o bandido entrar. Ou seja, foi o caso aqui, né? Eles se aproveitam, então, da escuridão, da penúbria da noite, Anderson Molin. Olha como eu estou um poeta hoje. E veio, então, ao seu estabelecimento para realizar esse furto. É, justamente. Então, o que eu peço aí aos governantes que façam reuniões para tentar ver uma solução para melhorar o policiamento aqui no centro de Casa Amarela. Eu não estou acreditando na cara de pau desse rapaz. Cadê? Cadê as imagens? Olha só, gente. Você, dona de casa, que agora está preparando o jantar do maridão que está chegando em casa, hein? Para rapidinho. A comida não vai queimar. Olha essa imagem. Ele pulou o telhado da loja, que inclusive o pé direito, que é a distância, digamos assim, do teto para o chão, é bem alto, sabe? É bem alto aqui o estabelecimento. Ele conseguiu entrar, danificou o forro, danificou uma das portas que fica no fundo aqui da loja e se arrastando aqui no chão, ele chegou justamente nesse ponto onde estamos. Aqui, aí sim, ele colocou bastante violência, hein? Danificou esse equipamento. Anderson Bolinha, mostra aqui. Isso é ferro, ó. Isso aqui é ferro, gente. Para precisar danificar isso aqui, ele precisou usar bastante força. Ele conseguiu danificar, levou uma certa quantia e aí, na sequência, saiu como se nada tivesse acontecido. Mas ele não contava com uma coisa. Ele não contava que nessa segunda-feira, as imagens feitas por essa câmera de segurança iriam, então, estar sendo exibidas na tela da TV Guararapes, a emissora que tem a atenção de todos os pernambucanos, do litoral ao sertão. Então, esse rapaz agora, ele está sendo procurado pela polícia. Por quê? Me empresta aqui, amigo. Um boletim de ocorrência foi registrado. O proprietário aqui passou na delegacia, registrou, então, esse boletim de ocorrência e aí, qual que é o papel agora da polícia? A polícia militar, que já está também ciente desse acontecimento e que diz que realiza rondas aqui diariamente, constantemente em Casa Amarela. Só que agora a polícia civil vai precisar investigar. E a polícia está bem perto de chegar nele. Por quê? A vítima já revelou pra gente que outras vítimas aqui da região já foram identificadas. Ou seja, o cerco está se fechando. Com essas imagens publicadas agora pro Cidade Alerta, A polícia vai se identificar, levantar a identidade desse rapaz e logo, logo, colocá-lo atrás das grades.